Vamos lá, gente. Começando, então. Primeira sacada quântica. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, tudo está em movimento. Mesmo que você não perceba, tudo está em movimento. Clayton, mas como, Clayton? Eu estou vendo aqui esse material, esse controle, ele é sólido, Clayton. Ele é sólido. É uma ilusão, gente. Ilusão. Isso aqui é formado por átomos. O átomo é 99% o quê? Espaço vazio. Só que os átomos vibram em uma frequência tão alta, tão alta, tão alta. Média de 15 trilhões de hertz. É uma média, tá, gente? Isso não é algo fixo, não. 10 elevado a 13 trilhões. Ou seja, o que eu vejo aqui é energia congelada. Só que é em uma vibração tão alta, tão alta, que você acredita, que você percebe, através de um processo ilusório dos seus sentidos, que isso é sólido. Mas, quanticamente, quando eu toco nisso aqui, na verdade, eu nem toco nele. O que acontece é um processo de repulsão. Existe uma repulsão entre o campo eletromagnético dos átomos do meu dedo com os átomos desse material. Ok? Guarda essa informação, tá? Guarda essa informação. Vamos diminuindo aqui, gente. Voltando para a nossa vida real, tá? O sentimento. O coração, gente, ele pulsa entre 60 e 100 hertz, tá? Então, o seu coração agora está pulsando nessa média. Se você não estiver correndo, estiver parado, está pulsando nessa média. De 60 a 100 hertz. Ou seja, vamos aqui, ó. Lembra? Que o átomo, 15 trilhões de hertz. O sentimento, 60 a 100 hertz. E o pensamento? 0 a 21 hertz. Olha só, gente, como a coisa diminui. Começamos no mundo subatômico. É uma frequência elevadíssima, muito alta. E essa frequência, ela vai se reduzindo, 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 até que se transforma em sentimento, em pensamento, tá? Coração e cérebro, digamos assim. O que eu quero mostrar aqui, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. O coração, tá? O coração, tá? O sentimento, ele tem uma velocidade de comunicação muito maior com o campo quântico do que o pensamento, tá? Então, o sentimento, gente, ele antecede o pensamento. Experimentos do Instituto, chamado Hurt-Match, na Califórnia, eles estudam muita inteligência do coração. E eles perceberam o quê? Perceberam que o sentimento, ele antecede em milésimo de segundo o pensamento. Colocou-se, por exemplo, um dos estudos, pegou-se imagens, né? E começaram a medir os impulsos elétricos do cérebro e do coração. E colocaram imagens para aquelas pessoas começarem a ver, os voluntários. O que perceberam foi que o coração, ele antecedia a imagem que via. Por exemplo, a próxima imagem, se for uma imagem de guerra, uma imagem triste, né? O coração, ele já se comportava através da codificação, mostrando que tinha um pressentimento. Ou seja, antes mesmo que o cérebro pudesse visualizar, o coração já reagia. Então, gente, aqui tem uma sacada, tem um código que é muito top, que eu quero que você anote, né? O sentimento, ele é mais verdadeiro que o pensamento. A intuição, ela é mais verdadeira que a razão. Escreva isso aí que eu estou falando. Por quê? Porque o sentimento, ele está mais próximo da energia primordial. O sentimento, ele está muito mais próximo do campo quântico, do campo atômico. E tudo se origina de onde? Da parte atômica, subatômica, para a parte material. Ok? Ora, se uma doença humana, por exemplo, uma doença para a saúde quântica, para a anatomia sutil, é um desequilíbrio energético. Por isso que muitas patologias não se conseguem resolver com o medicamento alopático. Porque você tem que tratar a causa. E a causa, ela é muito diferente do sintoma. Então, saiba o seguinte, que o sentimento, ele tem uma velocidade muito maior do que o pensamento. Uma frequência muito maior e se aproxima dessa forma da inteligência infinita chamada campo quântico, chamada matriz divina. Ok? Vamos continuando aqui. Clayton, me fala o seguinte. Aí vamos aqui entrar em outro detalhezinho, tá? Só sentar um pouquinho aqui. O nosso pensamento, ele tem frequências, tá? Que vai de delta, teta, alfa, beta. Agora você deve estar em beta. Então, a frequência cerebral, nesse momento, sua, deve estar entre 14 e 21 hertz. Ou 14 a 30. Enfim. Quando você entra no estado de alfagenia, o que é alfagenia? Quando você consegue relaxar a sua mente para o estado de 7 a 14 ciclos por segundo, ou então teta, né? Nessa fase, o que é que experimentos mostram? Que nesse momento você conversa com o subconsciente. É como se você conversasse com o teu coração. Subconsciente, entenda, é a parte da mente que corresponde a 90% de todo o processamento cerebral. Então, 90% do subconsciente é sentimento. Nós somos seres emocionais. Percebeu-se que o quê? Que o subconsciente é a própria matriz divina. Então, existe uma conexão profunda entre matriz divina, campo quântico... Gente, guarda as informações lá na frente e você vai conectar os pontos. Matriz divina, coração, sentimento, subconsciente. Mais uma vez, quanto mais acelerado está o teu pensamento, menos ideia você tem. Menos ideia você tem. Tua mente trava. Agora, quando você relaxa, quando você respira, quando você medita, quando você se desprende dos teus problemas, você deixa de colapsar, você sai daquela frequência, aí você entra em outro nível de frequência. Você baixa a frequência cerebral e aumenta a frequência corporal. Conseguindo entender? Então, vamos lá. Continuando, tá? Então, existe essa conexão entre sentimento, coração e subconsciente. Gente, existe um cara chamado Nikola Tesla. Ele falava o seguinte. Se você quiser descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Gente, Nikola Tesla, esse cara fantástico, um dos pais, foi o pai do eletromagnetismo. O cara morreu, infelizmente, a míngua. Não foi reconhecido. Foi reconhecido anos depois. Mas ele falava uma coisa excepcional. Se você quer descobrir o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Por quê? Todo o universo foi construído em cima dessa base. Energia, frequência e vibração. Tudo tá vibrando. Tudo tem um ritmo. Tudo vibra. Uma das leis, gente, do universo é a lei do movimento. Se você para, você começa a morrer. Porque tudo tem um ritmo e tudo vibra. Tudo tem uma frequência. E tudo é informação. Informação, eu vou falar mais à frente o que é informação. Mas toda energia carrega uma informação. Por exemplo, aqui tá passando a onda de rádio, de TV. Aqui tem ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas são energia. E elas carregam informação. Por exemplo, você tá recebendo a informação. Eu tô aqui em Fortaleza. Tem pessoas que tá em Portugal. Essa informação tá trafegando em forma de onda. Só que ela tá sendo o quê? Colapsada, transformada em uma decodificação de informações. Aí você consegue me entender. Você consegue me ver. Consegue me escutar. Tá? Então, tudo é energia e informação. Inclusive, eu acredito muito que a tecnologia informacional é o que vai dominar a física quântica nos próximos anos. É o que vai dominar. A informação. Transferência de informação. Então, guarda essa frase do Nicola Terzas. Se você tem um problema, tem algum desafio, não tá conseguindo resolver, pense em termos de energia, frequência e vibração. Sempre pense nesses termos.